Oi gente, hoje no meu quadro aqui no canal Saúde e Operação vou falar um pouquinho pra vocês sobre treinar com fome. Não estamos falando de jejum, que fique bem claro, que é uma coisa programada e que você encontra em outro vídeo no canal Nutrição Desconfigurada. Então hoje a gente vai falar sobre aquelas pessoas que costumam treinar sem ter uma alimentação adequada. Então por exemplo, se você treina de manhã, dia cedo, eita, vou sair correndo, vou pra academia e quando voltar já vou trabalhar, não fez uma refeição, ao acordar foi treinado. Quando pensa que não tá na academia, com alguém passando mal, tem que pedir o meuzinho. Não pede o meuzinho, não é feio pedir o meuzinho. Bonito é comer em casa, pra não passar mal na academia. E o que é pior, às vezes a pessoa que pede o meuzinho ainda bota a culpa no instrutor, que o instrutor tá pegando pesado demais. Se não quer pegar pesado, não sai de casa. Academia, gente, é lugar de sofrimento. Academia é lugar de dor. Não é lugar que tá tirando cedo. Isso é o sentido na frente do seu espelho, lá no seu quarto. Lembre-se que, se você vai para treinar e não para conversar, você tem que comer antes de ir pra academia. Até porque não se trata de um aeróbico em jejum. Aeróbico em jejum é outra coisa. Você vai pra sala de musculação, você tem que fazer uma refeição bacana. Na hora, o que tem que ter nessa refeição? Aí, só o seu nutricionista pode lhe dizer. Mas, é interessante fazer uma refeição que tenha uma quantidade de energética bacana pra você conseguir treinar. Pensa meu, o que é que muitas pessoas fazem? Ah, eu vou comer uma banana. Mas quer chegar na academia e botar 180 quilos no leg. Essa pessoa comeu uma banana de manhã cedo, vai conseguir colocar 180 quilos no leg? Não, provavelmente essa pessoa não vai. Ou ela pode até conseguir tirar as três repetições e morre no ano em seguida. Então, é importante lembrar que, aquele momento em que você está na sala de musculação, não é um momento isolado. É uma condução de fatores. Por isso que não existe, ah, para escrever, para escrever uma dieta de pré-posteiro. Não, existe uma alimentação pra você fazer todos os dias, o dia inteiro. Então, lembrando que, metabolicamente, o teu corpo vai entender como um todo, não como algo isolado. Por isso que também não pode exagerar no dia de lixo, por isso que não pode comer fruta demais, por isso que não pode comer coisa bem demais. Tudo tem que ter, tudo tem que ter seu equilíbrio. É aquela história, a diferença entre o medicamento e o veneno é exatamente a dose. Então, tem que ser tudo equilibrado. Mas quem vai poder te falar melhor o que você tem que comer antes de ir pro exercício, é o teu nutricionista, porque esse é bem particular. Então, por exemplo, ah, tem que ter muito carboidrato antes de treino? Tem, mas de repente, metabolicamente, teu corpo já está preparado pra utilizar mais proteína e gordura como fontes. Tem que ter energia. Ah, e como é que eu vou saber que eu sou uma dessas pessoas? Então, se você estiver lá no meu consultório, eu estiver te avaliando, te acompanhando mensalmente pra poder saber disso. Existe um momento em que isso acontece? Existe. Ah, mas existe algum momento em que eu vou poder comer menos carboidrato pra poder conseguir treinar bem e utilizar bem conteúdo com fontes de energia? Vai, vai sim. Mas, como eu disse, você tem que ter todo o preparo metabolicamente, todo, olha lá. Tem que ter um preparo metabólico e, além disso, você tem que amadurecer. Você tem que ter uma maduridade fisiológica. Tanto muscular como energética. O meu corpo, ele tem que aprender a utilizar os recursos como fonte de imediato de energia. E, naturalmente, ele já é otimiza. No entanto, o carboidrato sempre vai ser uma fonte de imediato. Se você gostou desse vídeo, deixe aí seu like, seu comentário. Lembrando que dúvidas que já estão aí, deixe nos comentários também que pode seguir a outros vídeos. Inscreva-se também no canal, não precisa ser descomplicada. E compartilhe aí nas redes sociais. Pera aí, eu vou comer isso aqui. Então, gente, vai pra... É...